Peraí, ela parou. Vem! Parece o Todé, mano. Só que é o ponto vermelho. Comprei, ó! Puxa o maneco! Puxa o maneco aí! Aê, véi! Aê, ó! Cara do Limão, aê! Mandar um salve lá! Ó, pá! É! Põe a... Pai, eu sou o... Eu sou o câmera! Põe separado! Põe do lado, eu vou tomar o outro lado! Cinegrafista? Cinegrafista! Cinegrafista amador! A senhora é esse? Pô, é caminhão que vem aí? Ah, é teu pai, galera! Ah, é meu 충ímpio! O driver está trabalhando... Uma vez na vida... Aí, ó! Cinegrafista amador aí! Ó, esse limão aí! Sit, aí, ó! Boa Esperança! Obrigado.